A sua disposição, você escolhe e manda pra quem você quer, nós atendemos você. Alô, boa tarde! Boa tarde! Olá, quem fala? É a Larissa Amaral. Oi Larissa, tudo bem? Tudo, graças a Deus, Amaral, saudade. Eu também, Larissa. Ô Larissa, você já tá estudando, começaram as aulas já? Já, já começaram. É mesmo? É. Ah, e tá difícil, Larissa? Uau, tá, vamos lá, tá beleza, tá tudo bom. Tudo bem, não tem nada, você vai estudar bastante, vai ser fácil, vai tirar de letra. É isso mesmo. Muito bem. Ô Larissa, é verdade que você vai se apresentar na televisão, é? É, é verdade sim. Convida a turma aí, convida os ouvintes, conta pra todo mundo. Você, Amaral, toda a Rádio Cultura, todos os ouvintes estão convidados a me assistir nesta segunda-feira, dia 8, às 4 horas, no programa da Jacaré, da NGT, canal 48 UHS. Beleza, aliás, o Jacaré é muito conhecido, é muito querido, é um programa especial. O Jacaré é o maior sucesso em São Paulo, né? É isso mesmo. É, o Jacaré, inclusive, uma vez ele foi contratado, foi pra Rede TV, depois aí contrataram ele de novo, ele saiu, mas é um Jacaré, é muito querido. Aliás, o programa do Jacaré é um sucesso e você vai se apresentar no programa do Jacaré, que legal. É isso mesmo, inclusive também o programa do Jacaré é sucesso no Rio também. É, não, ele é danado o Jacaré, viu? O Jacaré, esse Jacaré é esperto, viu? É isso mesmo, agora é com o apresentador Jimenez, né? Ah, eu vi o seu vídeo com ele. É isso mesmo. O programa do Jacaré, o Jimenez, você gravou uma chamadinha, né? É isso mesmo. Eu vi na internet, que bacana. Olha, então, quando você estiver novamente com eles, diga que eu mandei um abraço. Aliás, você mandou um abraço pra Rádio Cultura, né? Pode deixar, é isso mesmo, eu mandei pra Rádio Cultura. A Larissa mandou um alô pra gente, obrigado, viu, Larissa? Ah, imagina, Maral, vocês merecem. Você é muito bacana, porque você não esquece da gente. Pode deixar, Maral, eu não vou esquecer nunca. Muito bom. O dia que você estiver na Globo, no Faustão, você também não vai esquecer, tá bom? Eu não vou esquecer não. Vou falar, vou falar da Rádio Cultura e de todos os meus amigos. Eu sei, você... Você também, Maral. Eu sei. Vou fazer questão de falar o seu nome. Imagina, amor, o que importa. Hum, que bonitinho. Nós torcemos por você, porque você, além de ser uma pessoa talentosa, você realmente é muito humilde, merece o carinho, merece todo esse sucesso, tá bom? Muito obrigada, Maral, pelo carinho, amigão. Ah, eu quero agradecer também, você veio aqui visitar, esteve aqui visitando o Amaral, colocou vídeo na internet, fotos, ficou bonito, eu gostei, viu? Ah, obrigada, Amaral. Obrigado, porque você... Adorei a visita. Ah, foi bom demais, né? Aliás, um abraço pessoal ao Beto, a Cris, ao papai e a mamãe, ao Leonardo também, que gravou de casa, eu vi a gravação dele, que legal. É isso mesmo. Muito bacana. E a família toda que adora a visita, a gente tá mandando um grande beijo. Que bom, obrigado, gente. Deixa eu aproveitar, Larissa, peça uma música do Roberto. Né, Amaral, você já passeou de Cayambeque hoje, né? É, verdade, verdade. Então, vamos para a Estrada de Santos, né? Ah, que bacana. E quem que vai dirigindo o carro? Ah, vai o meu pai, você também vai lá de carona, né? Família toda, né? Que beleza, mas tem que... Olha, eu tenho medo, não pode correr muito não, viu? Pode deixar, a gente não vai correr não, viu? Ah, bem devagar. Vamos respeitar a lei. Isso, fala para o Beto Barbosa devagar aí, viu? É isso mesmo, e também não pode esquecer do cinto de segurança, né? Cinto de segurança é muito importante. Conta para mim, você quer mandar beijo para quem? Oi, cuidado! Quer mandar beijo para quem? Vai bater. Então, ofereço para você, Amaral, com todo o carinho especial. Obrigado. Para o meu pai, para a Kelly também, para o Geraldinho, para o Adilson, para o Neno, para todos os ouvintes de coração. Está ótimo. E para a Rana também, né? Está bom. Eu conversei também com ela no dia da visita. Que bonitinho. Telefone, um grande beijo para ela também. Que você e sua família tenham assim um fim de semana maravilhoso. Muito obrigada. E para todos os ouvintes também, Amaral. O Santos vai ganhar? Vai, vai. Será? Sei não, hein? Claro, precisa, hein? Vai dar o peixe hoje. Tchau, gente. Um beijo carinhoso para vocês. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, Larissa. Tchau, Clique. Tchau, Beto. Vai devagar, Beto. Cuidado com as curvas, hein? Se você pretende saber quem eu sou.